, aí a gente não vai! . . , . . . . . . . . . Sem posso chegar embora Não é pessoal porque você não entra em fato Ele diria que ele tenha um bom dia Eu tenho um bom dia Eu tenho um bom dia Eu não sei isso Eu tenho um bom dia Eu tenho um bom dia Eu tenho um bom dia Né ? Já quelim o que vêm já é a casa. Para mim era essa turma especial. Onde está você quer cantar e me deixa sair da casa? É muito melhor antes! Então... Sim. E depois ela pedindo uma briga. Para mim mesmo. Não tem bim. Não tem fã a lá. Já brigas aqui. As versões de nós, Nós ficamos olhando. Então eles ficam olhando. Nós ficamos olhando meu trabalho na casa. Quando você consegue dizer que ela entra na dor e viva sozinha Então, eu vou fazer isso minha amiga,воita a suga, na cadeia da Fulmin Academy, como eu falei e como o meu nome, por favor". E alguém que eu falei sobre nós, talvez você tenha que apreciar o meu celular ou que é o meu celular? É como eu. Eu já estou aqui. É uma coisa que eu pudesse dar. Você não clica bem? Eu já falei sobre a conexão. Nossa senhora não é uma palavra? Mais tem, não é um número de inscritos de pessoas que estão atrás do mundo. Só que tudo isso! Queremos se encontrar naquilo, porque é isso que eu tenho dito! Não se escolhe o real. Vamos tocar naquela cidade! Não. Perceba, o pessoal vai ter que te pular? Se você quer dizer que você está aqui? Você quer dizer sobre isso? Ok, ok. Ok, ok. Esse é o limite de nós. Eu sou o ISACTV, porque eu aprendi no dia, quando eu estou aqui no dia, porque eu estou aqui no dia, eu não estou aqui no dia. Eu vou te conviver com vocês. Eu sou a IsACTV, eu sou o IsACTV, mas eu sou o IsACTV. Eu sou o IsACTV, eu sou o IsACTV, eu sou o IsACTV. Todos os lugares estão vivendo, com o que as pessoas acessam. E aí, todas as pessoas estão lá vindo, esta é a publicação, mas vocês estão vendo como um ato. A gente vai pagar com os sociais. O que é o Facebook? A gente está comentando aqui, A gente não sabe se taxa. Facebook, IG, TikTok. Como você encontra esse tipo? Ninguém quer ter que ter que fazer. Mimonia fleur. Mimonia fleur. Mimonia fleur. Você tem que ver se ela. Se você ver se ela. Já sabemos que são as filhas da mãe, o que é que é que são me chamar as filhas, Ñas pessoas metem com as minhas filhas. Na verdade sempre estão me animando para me fazer uma forma com pausa para te lembrar. Você vê que se tem uma mulher que eu vou fazer com essa filha. Mas você tem que saber com a mão de cara. Isso é muito interessante. Então, vamos agreement que for a gente que tem uma mulher que vai fazer. Eu sou o que ele falou aqui, mas com um filho que ele já gostou Mas o pai ele já gostou Lá ele já gostou Eu gostei Ele já gostou É isso? O pai ele só gostou Como é que ele gostou? Ele não quer que o pai? Ele já gostou Sonho Se você gostou Eu não gostou Eu não vou gostar Desde que ele gostou Ele não gostou É uma coisa séria. Ok, você vai ser single? É um, hum, hum. Entra-se. Ok, então você vai ser velho. Vai ser um filho? Você faz viajar as crianças. Você vai escolher um dos cursos? Obrigado pela sua época. Agora você vai ser mais um filho. Você vai ser crianças e ela vai ser mais velho. Então você pudesse ter um deus prazeres para a vida. Bem, todos nós, eu acho que é isso. Como isso é? Você virou para a vida de dois meses? Não, sim, eu acho. Isso vem um deus prazeres. Um dos meses assim, então você vai me ofrecer. Serem para a vida real? Você vem fora? Você vai fora? Em dia do que você quer fazer, mas eu não consegui. Um ano e dia eu vou acabar com a vida. Muita gente aí é um bonitinho? Sim, existe uma coisa óbana É a parada dessa Quando eu dê, eu aqui Eu tenho um telefone Eu preciso dizer que às vezes eu falo Eu uso isso Mas pensei nessa parte Agora eu vou ver Ela falou assim, teremos que もし vamos, não me import electricity ok então, sabe se você quiser. a gente vai fazendo cada coisa que vai lá mindsets entre este Brokupo's e D inglês rejoça nos amigos já nos dãoacle naца então não sei o encontro não é mas, passeika pelo menos vamosíre a gente não vai servindo oh isso sim está muito eu não entendi mas a gente não é palavra a gente não entra em futeu como você? eu não tinha que ir você não sabe como eu vou estar aqui mas eu não sabia que você ainda não lembra o homem era um homem mas ele mas ele não faz ela é uma pessoa o que é? o que é? o que ela lhe disse? o homem foi o homem mas eu não sei Eu me engano, eu quei ele fai muito gostei, ai já toquei? Eu mesmo não sei que so Vous já me engano, que você me engano a fazer isso Você, eu te engano, como você falar a gente, ó E você não sabe, eu te engano, quer dizer por ela? Eu TODESE, porque eu acho que sim, vai precisar, eu te engano Eu te engano, eu te engano, eu te engano Eu te engano, meu amor, eu te engano, eu te engano, eu te engano. Quanto começou a ter terminado, Wild. Por que não sei. Devemos, share, deixe-me do dinheiro. Você não é? Eu não sei. Mas não é? Você não é? Eu não sei. Você vem e você? Você é você? Eu não sei. Você não deve ser? Você não deve ser? Você não deve ser. Você deve ser brasileiros. Quer dizer a minha vida? Você não sabe nada nenhum. Você não sabe nada? Adivaiamos. Então é muito bom. Não tenho nada. Temos que ouvirmos isso. Você não sabe o que é isso? Eu vou falar isso. Criação de risco. Ele está. Aí ele está. Isso! É um momento que ele está disponível de risco. Eu digo uma coisa da risco. como você gosta de r$$$$$$ $$$$ está girl tem mais olha o que você gosta de r$$$$$$$$ e a gente gosta de r$$$$$ $$$$$7$$ x'' essa é isso ela toda mais ela está fazendo aqui ela também estava fazendo isso ela estava com desculpas ela estava com desculpas ela estava fazendo o riso ela estava no riso ela estava gostando ela não tem mais nada ela não tinha отношertes como te desculpas ela fica bem deixa a pique ok a ver escrevemos mas você não pode bater eu também vou pular vou pular vai chutar vai chutar vindo quando eu não fiz o에서 Ah, esposa! Eu não quero saber, ninguém quer saber um pouco Eu não quero saber se não me não se envolver E vocês começam a me matar Por isso, eu não quero saber o que é assim Os cargos tem um regime, nunca senti Eu vou saber a casa com Jesus O que não quis ir, se senti, não diria o que ia me matar Certo, não có pra ver Agora é assim que eu vou entender Já é assim, meu filho E vai ser assim Eu não sei porque eu aprendi tudo, mas eu acho inglês. Eu não sei se você conhece minha mãe. Eu não sei quantos, mas faz mais uma coisa aqui. Eu não sei. Mas eu não sei. Mas eu não sei se você conversa. Você quer se sentir como você tem o povo de você que te cuida? Como você sabe se tem o povo assim? Não sei se não. Isso é curioso. Eu quero te dizer. Não sei. Você vê que o povo não faz o povo em você. problema é que eu não sei quando você cozinhe. Não sou. Não, 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 não. mas que você pode fazer isso, o que você pode fazer? eu quero falar, você pode fazer isso o que você pode fazer isso? eu vou fazer isso e os outros falam que a gente... não sei que você é assim o que está na cidade? mas hoje eu vou fazer isso eu não falo eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu estou falando eu estou falando Não tem nada, é isso. Espera. Eu estou aqui com os irmãos, porque seu slog bem. Eu sei, eu sei lá. O motor? O motor. Eu tenho um gifto para quê. Eu tenho um gifto para quê? Sim, eu tenho um gifto para quê? Eu tenho um gifto para quê? Não quero isso. O que aconteceu de ela? O que aconteceu de ela? Eu sabia de ela tudo isso. Fiquei o cara. Toda ela tinha neve, não era assim? Não, eu queria falar. O meu amador não sabia de ela, ela não era assim. Ah, não tchau. Ele disse, palco é assim. Mas ela não joga tudo, mas ela não consegue. Então, se derramando a fazer a luta, ela está quebrada ali. Não, não é? Não, não é? Não, 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 não. Abalinha. Abalinha para ela. Eu não quero nada. Eu não quero saber. Ela tenta falar. Você é Volta a tentar entender a minha cria. Eu não quero saber, milhares, porque eu amo. Eu me acredito. Eu falei que deixou minha cria. É isso aí, eu vou te apresentar. Vocêaders que eu estou criando. Eu não vou te apresentar. Eu não quero te apresentar. An으�neamente sim de evolve-se sempre, queis mais bon. Sim, pois podem mostrar este livro. Porque você deve fazer trabalho. Nós nos amamos de logo. Nós nos amamos de as festas. Também sabemos que é um jardim que ela orna naفسada. Nós nos amamos de ajuda a weten e usar o�inho para sombrar. Nensis, habste de acordo, E como ela fala, ela vai dar uma тобora direção como... Passei, e humana já foi a exigência. Ela vai samadotar com a mão de uma pessoa que eu tava com certeza. E eu só queria saber se eu saco como ela. Não é que eu posso tomar qualquer coisa? Não. Você está na sua parte. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos aqui. Eu vou contratar pesquisa do outro lugar para comer. Sim, para ver, eu vou contratar pesquisa. Eu vou contratar pesquisa. Você tem que configurar-se? Eu vou contratar pesquisa. Eu vou contratar pesquisa. Eu vou contratar pesquisa. Eu seguro que eles olham super. Você pode ouvir esse euros algum tempo? Você pode ouvir esse... Não, pessoal. Tem de ver que se faz no número de marketing. Esse dinheiro tem que ganhar sozinhos e não perder o que é que é 0.000? Quase pode ser que ele. 후i eu estou a falar agora não falei nada Este é o que eu falei o que eu aprendi o que eu aprendi o que eu aprendi o que eu aprendi se lembra o que eu aprendi ele disse que eu aprendi sabe o que eu aprendi . Muito boa! Você não sabe se sentir? Sim! Você vê que não é tão fúchido! Porque você diz isso é bizzareira! Não é certo! Você diz isso! Não é certo! Você não acha que seja tão feliz! Porque você está assim! Você está aí em frente! Você está indo até mesmo! Eu disse que era minha casa de Wilhelмы Eu disse assim que era jovem Eu disse que ela estava longe do mundo Foi grata Eu disse para ela Eu disse que ela era a pessoa Que ela era alemã Nossa Você diz que é muito legal Eu chamo de garota Eu chamo de garota É Meus garota O que você chamo de garota Mas não é só Os personagens se lembram Os personagens se lembram Também sei que Porque eles não esses adultos Mas eu estou falando Sim. Eu não posso ficar com a gente. Não é que você quer? Não é que você quer? Não é que você quer? Agora você quer que você quer morrer. Não é que você quer? Eu não posso ficar com um homem. Eu acho que você quer que eu não toque. Não, eu não. Ok, você quer que eu não teque. E aí 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 É! O que você achou isso?! Então ele disse que aquela outra pessoa já é um homómalo na tonal daquele... Ok... Se não fazemos que seja por quê? Foi! Eu sei que já estou dizendo que já não quero dizer... Não, não tenho nada, não tenho nada... A gente se vê aqui e essa daqui, por dentro, não vou fazer isso, será que você... Está vendo? Então é que eu vou dizer isso mesmo. Então já estou falando... Você não morra... Eu não logra. E a gente não morra e não morra. Se você não morra. A gente morra não morra. O que nós vamos trazer para nós? Agora foi aquilo que corromou... Nós estamos trazendo... Relativando lá o alas... O que é isso? Como eu entenderia acho nós que eu vou... Você chor Lightning... Mas você pode понять aими Яtes? Como era você? Como você está falando? Que eu achorick que não meďia Unbelievable? Do ponto que não tenha達 hasn'tado estamos você Queremos parar se reрезando Mas eu quero dizer que não fazemos Vamos, vamos lá Trashast texts Nós tem uma pessoa que consegue com. Então quando a gente fala que estamos fazendo uma pessoa que não faz a gente, ele não faz a gente e não faz uma pessoa que não faz a gente. Quando você faz um lugar pra você, saíra, o que é a gente que faz a gente. Eu acho que quando você está falando com isso. Você está falando uma pessoa que não faz a gente. Ela vai ver com as pessoas que não fazem a gente. Nós vamos, nós vamos, porque que é que nós temos a gente, porque eu sou palpiante. Não, 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 não. Eu quero falar sobre quem precisa, se eu sou para mas da vida. Você quer falar sobre você ? Você quer falar sobre a vida, você quer falar sobre isso, você quer falar sobre isso. Estou ouvindo de tudo. Você quer saber que é isso que é issomascável Você quer saber como o meu amigo foi? Você quer saber que é isso? É isso eu vou fazer isso Como você está fazendo isso? Eu não ia? Você não ia com a experiência Eu comprei muito bem Você vai fazer isso para você? Você vai fazer isso de mercado e você não tem nada Mas você não vai ter dinheiro Você faz isso mesmo Você vai fazer isso a bom Você vai comprar Você vai comprar Você vai comprar Estou a melhor do que para você Eu acho que eles acabaram na parte de cima. Deixa eu ver. Não, você não vai ficar me sorrindo. Não, não vai ficar sozinha. Olha só, vc que está em uma cara que está. Diga, você não vai sair daqui? Porque é só no carro. Não, não vai ficar sozinha. Vc que é a cara que está ele. Você quer então. Okay ok né. E qual é a tua cidade? Ventrige. Ventrige. V0,5. V0,5. Eu não sei. E aí E aí E aí E aí E aí E aí